Fala galera, beleza? Emerson BR aqui e hoje nós iremos fazer um vídeo gameplay comentado do game Counter Strike Global Offenser. Nós temos aqui as opções de vídeo, tá aí 1920x80, 16x9, a proporção da tela E tem até uma opção aqui para laptop, né? Provavelmente ele seja bem otimizado para rodar em laptops também No modo avançado nós temos aí a qualidade de sombras, texturas, efeitos, shader, renderização multinuclear Que seria aí processadores de multinúcleos, né? E o anti-aliasing, que é o anti-serrilhado, tá em CSA16XQ O anisiotrópico, o filter 16x, e tem o anti-aliasing também, FXAA, que é um outro tipo de anti-aliasing E não vamos usar o V5, tá? Aqui no canto vocês agora tem uma nova opção, né? Eu coloquei aí para vocês CPU, que é o uso da CPU E a temperatura total, juntando todos os nítulos Aqui tem o FPS, uso de memória de vídeo, o clock da placa de vídeo, temperatura da placa de vídeo E a porcentagem do uso da placa de vídeo Bom, nós temos aqui uma partida, né? Buscar partidas, que é a partida online Partidas local com bot Os mapas que nós temos é o Train, Dust, Dust2, Aztec, Inferno, Nook, Vertigo, Itali e Office Vamos jogar na Dust, com bot mesmo, só para a gente conhecer Tem as dificuldades dos bots Vou colocar os bots experientes Confesso que eu não jogo muito o Global Offense Eu jogava muito o Counter-Sec 1.6 O Saucer eu cheguei a jogar pouco Como contra-terrorista E vamos ver como é que eu vou se sair Não vamos escolher nenhuma arma por enquanto, que a gente está sem dinheiro para comprar Dependendo do número de personagens que você mata, né? Você vai ganhando dinheiro para comprar mais armas Mas tem um Mostra que o Red Shot foi esse Red Shot, chupa Agora sim, vamos comprar já uma Um 4x4 e uma granada Simbora Essa partida aqui são 14 rodadas? ähnliches Tiger сн inspector Fl秤 Está Fil bumper Está Noel Cacete, eu tô na minha frente. Primeira partida, ganhamos, aliás, segunda já, né? Ah, tem uma granada sim de área, vamos ver como que ela é. O gráfico do jogo tá bonito pra caramba, hein, as texturas, tudo. Primeira partida, ganhamos. Vixe, os bots tá matando todo mundo ali. Matei. Ai, vai dar tempo. Vai, 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 vai. Oh, tô jogando bem até, hein, com bots, mas os bots estão de modo diferente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou ser essa granada sim de área, vamos com ela de novo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, vacilei. Ah é? Quando eu morro, eu consigo controlar os outros bots. Haha, matei Nossa, estou com quatro explosivos ali A granada explodir rápido Fique pronta, eu vejo eles Fique pronta, eu vejo eles Fique pronta, eu vejo eles Tudo foi plantado Precisa de ajuda Vamos aqui Ah, maldito Matei Matei A bomba foi plantada já Ah, não deu Queria ter matado o enemigo, se fosse explodir Mas Ah, 6 barra 1, tá bom Isso é o que se for Para o que se for A bomba foi plantada Tentando 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 Ah, um bote, maldito. Hum, tava me esperando pra anotar. Ah, um bote, maldito, 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 maldito. Acho que eles vão vir tudo por lá. Headshot, toma, ai. Headshot de novo. Nossa, headshot de novo. Caraca, tomou ruim. Esse foi o nosso último inimigo. Defusando a bomba. Vai, defusa. Boa. 11 barra 1. Ah, tá já bem fechado. Vamos, vamos. Vamos lá! Apenas! Apenas encontrado! Puta, ataque é errado Tem um agora Matei Agora vou desarmar Yeah baby Acabou 8x1 pra nós E é isso aí galera Mais um videogameplay comentado pra vocês Espero que tenham gostado, um grande abraço a todos E valeu E valeu